Tô rodando, VFPS bem alto, meu, top demais rapaziada, espero que vocês gostem, na moral Fala minha tropa, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre o Mumoplay, o emulador que eu encontrei aí sem virtualização, é tropa É o que eu tava falando com a galera lá do Discord Só que eu só não revelei o emulador porque eu já ia fazer o vídeo, ok? E o pessoal pediu esse emulador Eu espero que dê certo no PC de vocês, ok tropa? E aí é Android 7, tá tropa? Android 7 lá E vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever, tá? Antes que eu subi o vídeo, ativar o sininho, compartilhar, divulgar bastante esse vídeozão aqui E o link vai tá no comentário que eu vou tá deixando pra vocês aí, beleza tropa? E esse vai tá sem curta, lembrando sem curtador E vocês já tá aqui só passando o negócio lá, fechou? Então vambora Aqui tropa, você vai tá entrando aqui, clicando, o link que tá aí, beleza? Aceita o convite no Discord, entra lá, depois vocês voltam Tem que passar por ele e pelo Instagram, fechou? Entrou aí tropa, coisa boa Tem coisa aqui de dúvidas, pra você quiser tirar dúvidas, tá tropa? O pessoal tira dúvidas aí E tem um bate-papo também, beleza? Um bate-papo aí Divulgação, pra quem quiser fazer uma divulgaçãozinha também tem aqui, beleza tropa? Ó, os caras fazendo aí, entendeu? É isso rapaziada, fechou? Então vamos lá Tem tudo, sala, patentes também, se quiser, tipo, entrar em cal Legal tropa? É, então vambora É só entrar aí, depois vocês saem Vem aqui no Instagram, beleza tropa? Tá, dois Entrou aqui no Instagram, rapaziada? Vai tá seguindo meu Instagram, esse aqui meu Insta, beleza? Insta do canal, fechou? Tem umas cifadinhas aí, antiga, né mano? Eu tava jogando no celular, tem demorador também Então, resumindo aí Se qualquer coisa, me pergunta lá Tira dúvidas aqui também Que eu vou tá ajudando vocês Fechou rapaziada? É nóis Depois disso aí, vai liberar o link Liberou o link Vai tá vindo aqui, fazendo o download É bem leve tropa, levinho, levinho, levinho Meu, clicou aqui ó Rapidinho, 8.79 de MB Meu Deus Você clica aqui, tá? Vou fazer o download aí Isso eu não vou fazer porque eu já fiz Tá? Vou tá fechando aqui agora O que eu tô fazendo? Aí agora vocês podem vir download Dá dois cliques aí Que eu não baixei ele Instalei, tá? Dá dois cliques aí nele, tá rapaziada? Esse daqui é os apk Que vocês vão tá usando depois Deu dois cliques, mano Pronto Vai tá fazendo a instalação Marcou aqui, tá? Instalação rápida Agora vocês vão aguardar Fazer o download Ele não demora, tá rapazadinha? Não demora, ele é rapidinho Só pra ter esse caciente aí Não vai demorar muito Vamos lá, tá instalando já, tá? Depende da internet de vocês também Pra não demorar tanto Então só aguardar tropa Fazer o download Instalação, né? Fazer a instalação, aguardar E é isso É o Mumu Nebula É tropa É o famoso Mumu Nebula Ó, vai pro Facebook Fecha aqui o Facebook Fecha aqui também Pronto Vamos aguardar aí Ah, e lembrando Ele não vem com conta Facebook Mas eu tenho um apk aqui Pra vocês tá usando, tá tropa? Eu já fiz o teste E tá funcionando sim Tá funcionando É... Muito bem lá Tudo aqui nos conformes Vamos esperar carregar, né tropa? Lembrando tropa Eu já vou mostrar aqui a configuração A configuração dele é nos três riscos Tá? Centro de configuração Vocês vão estar entrando aqui Ó Ele tá pedindo pra poder entrar no Google Play Caso no coisa Ah, eu tô com a pk aqui Quase no i No i Vocês entra aqui Loga E depois baixa o fifari Tá tropa? Ó, vou entrar depois Eu vou deixar assim Tem um centro de configuração Ele é assim tropa Vai vendo Ele tem configuração superior Tá? Ó DirectX Já pode ver Que ele no OpenGL Não tem a opção Porque ele é sem VT Vocês podem estar deixando embaixo Tá tropa? Vou pedir pra vocês deixarem embaixo Na CPU É... Em memória Ah, como que você vai fazer Pra poder mexer Pra ver se tá certinho Vocês veem aqui Windows mais R Tá tropa Windows mais R MS Config Entrou aqui tropa Inicialização do sistema Opções avançadas Ver o tanto que tem aqui de núcleo Deixa no máximo Não é quatro Aí você marca e desmarca Eu tenho oito giga de RAM Beleza? Ok Serviços Ocultar E aplicar e ok Ah, vai aparecer o banco pra reiniciar Vocês não reinicia Marca a caixinha E sair sem reiniciar Tá tropa? Aí você faz isso Tá? Não reinicia ele Reinicia depois Se você quiser aí Não precisa ser na hora Só se vocês quiser Tropa Beleza? Aí tem como personalizar também Tem como personalizar Deixar um E tipo memória De giga um também Beleza? Quanto dia que vocês quiserem Aí eu recomendo Que vocês deixarem tudo no 1 Tropa Deixa no baixo Logo no baixo Já deixa logo no baixo Configuração da interface Tropa Ah, personalizar Deixa eu personalizar Coloca 800 e 600 Tropa 800 e 600 Como eu mostro lá No foi do Smart Deixa assim DPI pode deixar 200 mesmo Se vocês Preferências Se vocês quiserem mudar Ativa FPS Exibição Pra vocês verem como está O FPS de vocês O brilho da imagem Eu vou deixar no zero Vou deixar a mínima aqui Não precisa Tá, Tropa Deixa assim Senão vai travar mesmo Aqui, ó Configuração de FPS Se você tiver um PC bem fraco Muito, muito fraco Tropa Deixa em 30 Beleza? Agora se você tiver um PC melhorzinho Quase mediano É você deixar 60 Mas você pode estar testando 60 também Pra ver como vai ficar Ver o tanto de FPS que vai dar E outra coisa Esse daqui Ele tem 60 FPS até 120 Ele tem como chegar até 120 Quem tiver um PC bom aí, rapaziada Tipo O i5 de terceira O i7 de terceira O i3 também De terceira Pode ser que chegue também Então, Tropa Depende Do processador Como eu falei É... Resumindo, Tropa Aí vocês podem vir aqui Da agora Configuração Não precisa fazer nada aqui Configuração de jogo Configuração de jogo, Tropa Dá pra vocês tipo aqui Fazer o que? Eu vou marcar os 120 FPS Aqui eu consegui pegar até 90 Vamos ver se vai ficar isso mesmo Tá, Tropa? Até uns 90 FPS Deu pra eu conseguir Vocês marcam os 120 que é FPS ultra Ou alto Um dos dois Eu vou marcar o máximo aqui Tá ligado, Tropa? E marquei o outro no preciso Já tá os FPS no negócio lá Só salvar e fechar o jogo Ah, vai pedir pra resolução Nova será avaliada depois de iniciar Iniciar imediatamente? Sim Confirmar Vocês confirma, né, Tropa? Confirmou aí? Beleza? Vai tá carregando Já tem 7 minutos de vídeo Vamos tentar acelerar mais um pouco aqui Bora ver Eu tô ensinando passo a passo Aí demora um pouquinho, Tropa Tá carregando? Ó, ensinando tudo já no... Do começo praticamente, tá ligado, Tropa? Ó, ó lá, tá batendo tipo... Ele fica oscilando, tá ligado, Tropa? Dá uma oscilada Aí vocês vão fazer o que? Vocês vão arrastar o APK do Facebook, Tropa? Ó, vou arrastar o APK do Facebook Eu vou deixar o link do Facebook pra vocês, tá? Também Vou tá deixando aí O link do Face E... Também vou tá deixando o APK do Free Fire Beleza? Vambora Deixa eu ver aqui Ah não, Tropa Agora que eu lembrei Mouse aí Vocês vão ter que clicar em APK Pra poder fazer a instalação O meu como tá na área de trabalho Dá um clique aqui Facebook Ó, tá começando a instalar o APK Beleza? Pra quem tiver conta Facebook Quem tiver conta Google Vocês podem vir na definição, tá? Pode tá vindo definição Instalou já Pode tá vindo aqui Se quiser aumentar o som Pode aumentar o som também Eu não vou deixar muito aumentado Porque o comentário no jogo Vai tá fazendo... É... Aquele tipo Aquela musiquinha, né mano? Já sabe como que é Então eu não vou deixar muito aumentado não Aí vocês vão aumentar ali, tá Tropa? Pode deixar no máximo lá É... Agora, rapaziadinha O que vocês vão fazer agora? Tipo Se vocês quiserem logar na conta de vocês Vocês vêm aqui, ó Deixa eu ver aqui Ó, Google Pode iniciar a sua sessão no Google Tá ligado, Tropa? Aí só vocês vêm aqui Logar Ou vocês... Ó, vocês se tiver conta Google Vocês podem logar lá no início Quando vocês for fazer o download Lá no início dá pra logar Aí vocês colocam o e-mail sem aqui E prossegue Tipo igual na Play Store Vocês entraram no celular Tá ligado, Tropa? Aí vocês saem dessa forma É que dá certo Beleza? Ó, instalou o APK Agora eu vou instalar o APK do Free Fire Tá? Dá aquela instalada o APK do Free Fire Vamos esperar instalar aí Aqui, rapaziada Bora lá aguardar Acho que tá... Já já vai Caso no intro... Aí, ó Foi, tá vendo? Não precisa nem da Play Store agora Já foi direto Certo? Aí vocês vão fazer o que? Pode logar na Facebook de vocês Eu não vou logar aqui Eu tenho conta Facebook Mas não vou logar Aqui é pra vocês logar Traga a tropa E-mail e senha Iniciar a sessão depois Tá? Vocês colocar o e-mail e a senha Fez isso? Já era, Tropa Voltou aqui É... Free Fire Só entrar no Free Fire, tá, rapaziada? Então no Free Fire Tá de boa Beleza? Ó Tá logando Pra você tirar o... Esse negócio aqui da tela Só apertar F12, tá, Tropa? F12 Vamos esperar carregar aí Beleza? Vamos lá Dozinha aí Coisa boa Só acertar aqui Agora que bora Tá carregando, tá, Tropa? Já tá indo, já Ó O FPS tá oscilando Assim, ele tá abaixo No início Ó Já aumentou 90, tá vendo? 70 Já deu uma diferença Eu vou entrar na convidada, tá, Tropa? Vou entrar nesse convidado aqui Beleza? Vamos aguardar aí, ó Já tô na convidado Ih, vocês tão vendo Tá funcionando, tá ligado, Tropa? Tá indo Eu vou entrar aqui Eu vou fazer o quê? Aí eu vou mostrar a parada Ah, tem que mostrar a parada de... De... Mapeamento O mapeamento dele é assim, Tropa Enquanto vai iniciando aqui Eu vou mostrar o mapeamento pra vocês O mapeamento dele é dessa forma aqui Vai vendo É... Aqui dá pra você... Você tem que arrumar um negócio de licença Vocês podem dar um clique Dá um clique aqui Vocês colocam qualquer número É... O que vocês quiserem Aí pronto Você colocou o G O G arruma lá Ah, tiro Quero negócio de atirar Quero de correr Aí vocês vão arrumando, Tropa Conforme arruma no Free Fire O jeito que vocês querem do Rude E vai arrumando aqui E aqui não é difícil, Tropa É facinho pra fazer o negócio E pra salvar Só apertar e salvar, tá? Tipo, ó Vou mudar o Ascensor Ele tá em 100% Vocês tem que abaixar ele Pra poder ficar certinho Porque senão ele vai ficar... Vai ficar ruim, tá? Ele vai ficar muito leve Aí vocês acertam aqui Beleza? Ó, vou colocar tipo 50 Ou 40 Vou pôr 40 pra ver Aí você vai Deixa aqui de volta Se você quiser Ou deixa pra cá Você sabe, Tropa Deixa não Pra vocês achar melhor aí Salvou aqui, ó Aí vocês podem colocar qualquer coisa Sense Sense Eu salvo daquele jeito Salvou Pronto A Sense tá salvada Tá, Tropa Aqui, ó Sense Salvada É, sair Pronto Ok aqui, ó Apertar o que Pra prosseguir aí Certinho Vamos esperar ali Carregar O que que eu tenho aí? 12 minutos já Entendeu, Tropa? Senão vai ficar cada vez mais longa E eu vou estar... E é isso, rapaziada E é isso Não tem muito o que falar Logo na conta de vocês Vai estar tudo certo O simuladorzinho Tá muito bom Gostei muito dele Espero que vocês gostem também Dentro do set No computador de vocês Deixa o likezão pra Tropa Ó, rodando Os FPS bem altos Meu Top Demais, rapaziada Espero que vocês gostem Na moral Eu achei sensacional Sensacional esse simulador, cara Sensacional Na moral, rapaziada E é isso Tá sem encurtador, né, mano Não vou estar colocando encurtador Vou estar deixando vocês aí Baixar direto Beleza? E é nóis, Tropa Deixa o likezão Se inscreva Ativa o sininho Ó, 40 ficou bom lá A Sense Se você quiser testar, ó Quarentinha Fiz a boa E é isso, rapaziada Deixa o likezão Se inscreva Ativa o sininho Compartilha Beleza, rapaziadinha Compartilha Comenta também Se vocês acharam De emulador Divulga bastante Tá? Pra ajudar a viralizar Tamo junto É nóis, rapaziada E fui! Tchau 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 Tchau